muito bom dia mais ou menos estou a fazer este vídeo aqui em Blossé, aqui na Interlac, aqui em inverno está aberto a um dia muito bonito hoje, cheio de sol, este lago fica aqui num buraco muito bom dia meus amigos, estou aqui a ver aqui ao Blossé aqui em Interlac, aqui em Berna gostam a ver aqui este, chama-se um lago Blossé, que é lago azul, aqui em Interlac, aqui em inverno gostam a ver o sol, está o dia muito bonito hoje tem aqui muita gente hoje aqui, como está o dia bonito, para fazer vídeos este lago tem peixes aqui dentro, gostam-lhe a ver aqui, e são grandes quando o tempo estavam, fica bonito os vídeos se inscrevam no canal, comentem e partilhem os vídeos com seus amigos e e curtam e partilhem está aqui em cima um restaurante que tem aqui como vocês estão aqui a ver, aqui dá para fazer grilo, quem quiser não é proibido estão a ver, as pessoas assentam-se aqui nestas mesas aqui a comer isto de Abrão é bonito que tem aqui várias mesas para comer vocês estão aqui a ver, a água por isso é que chamam o Blossé, que é lago azul que a água fica fica assim verdinha como estão a ver, ali está um peixe grande ali ó estes pega, olha para aqui mas vamos ver aqui, este é o Blossé é assim pequenino, o lago não é muito grande aqui é interláquio inverno não estou a ver lá em todo cima o sol a bater está o sol limpinho o céu limpinho sim aqui tem muita gente o lago é bonito sim mas o Calma C é um lago mais bonito que este aqui na Suíça lago como o Calma C ainda não é tão bonito como ele como está aqui a ver as pessoas estão a fazer churrasco comem aqui grillam patrícia esta é a minha mulher patrícia viemos aqui aqui é o Blau C hoje aqui em interláquio inverno que já pertence a Berne que é a capital aqui da Suíça o Blau C como vocês sabem em português chama-se lago azul estou aqui a ver o Blau C o Blau C o Blau C o Blau C gostava o Blau C o Blau C que é o Blau C o Blau C o Blau C é o Blau C gostava aqui a ver Aqui é uma imagem de uma mulher, que estão ali a ver. Então, vamos lá. São pinheiros, queiram. Vocês estão a ver aqui, eu estou aqui em Blausé, aqui em Interlac, no inverno. Estou aqui em São pinheiros, queiram. Estou aqui no pão. Estou aqui no pão. Como vocês estão aqui a ver, tem aqui peixes e grandes, aqui dentro. O que estão ali a ver são os peixes grandes, este lago não é assim muito grande, mas chamam o Blaussee aqui na Suíça, que é Interlaken inverno, ainda não falei o meu nome, o meu nome é Daniel Costa, como você sabe eu tenho de fazer este vídeo para o meu canal do YouTube. Como estão a ver este outicqué, aqui do Blaussee, a entrada que tem que se pagar, aqui não é nada de graça na Suíça. Estão a ver este é o caminho que vai ter aqui o lago? Isto é a saída para o parque? Olá, olá. Olá, olá. Tchau. Tchau. Tchau.